O meu coração é virar devagar Esse jeitinho pronto pra encostar DJ Vitor O som Que me balança Um abraço falado Um abraço apertado Esse segundo a minuto Vou ficando apaixonada por você Por você Troquei de profissão O amor de ladrão Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Troquei de profissão Amor e oração Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Coração Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Coração Artigo 157 Eu vou roubar teu coração DJ Vitor Mix Ah, mas amor de amor Ou amor de amigo Eu te amo, sabe? Olha, agora eu vou te me levantar Eu vou pegando na minha vida devagar Esse jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias Quando o sol não tiver o corpo vai virar Um beijo falado Um abraço apertado E de segundo a minuto Vou ficando apaixonada por você Por você Troquei de profissão Amor de ladrão Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Socorro profissão Amor e oração Artigo 157 Ele roubou meu coração Troquei de profissão Amor de ladrão Artigo 157 Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Socorro profissão Amor e oração Artigo 157 Ele roubou meu coração Coração Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Exclusivo DJ Vitor Mix Esse sim faz a festa A CIDADE NO BRASIL